Deixa eu dar um passeio aqui pelas minhas plantações Vamos ver Esse aqui é o hortelã pimenta Tem umas guinelli no meio Manjericão italiano Tomilho Hortelã Miraculina Aquela frutinha africana Que tira o sabor de azedo e amargo da boca Dos alimentos Capim, erva, cidreira Pimenta doce Um coentro diferente aqui Que pouca gente conhece É um coentro mais bombado Ele é mais forte que o coentro normal Pimenta doce Aqui tem um monte de Burrito Uma delícia para colocar no tererê Para tomar Aqui tem Groselha Ou hibisco Ou em japonês Humê Mais um manjericão italiano Outra mudinha de De coentro Acho que é coentro do Pará Se eu não me engano Que eu plantei aqui no chão também Um feijão inglês Erva Erva doce Alecrim Alecrim Esse aqui eu não sei Algum mato que nasceu Eu achei bonito Estou deixando para ver como é que fica Alecrim Outro tipo de Manjericão Tomilho Aqui mais duas mudinhas Da Miraculina Com freio Quando me mudei aqui Esse já tinha aqui Os mamão Tomate cereja Parece um tomatinho pequenininho Até cheio de tomatinho aqui Aqui tem O limão rosa Aqui é O limão galego Aquele pequenininho Que é bom para usar uma caipirinha Aqui tem O limão Taiti E aqui tem O limão Siciliano É Esse aqui Comprei Esses dias Comprei a muda com frutinha Já O araçá Comprei uma grandinha Já Agora aqui Nós temos Essas três da frente Aqui Tem um pé de goiaba Que já estava na casa Três Sangue do dragão Uma planta africana Muito linda Virou uma árvore Isso aqui Algumas Rosas do deserto Outro Burrito Uma babosa Enorme aqui Tinha uma rosa Aqui Um pé de rosa Clarinha Cor salmão Aí eu plantei Outra vermelha Bem Vermelho Bem escuro Não vai ficar bonito Quando as duas crescerem Estiver produzindo Elas vão se entrelaçar E Duas rosas Diferentes Aqui eu plantei Um boldo Aqui Tem um figo Outro pé de mamão Carregado Mais um monte de tomatinho Aí no meio Tem Hortelã também Aqui tem um pé De pinha E Mais hibisco Aqui tem uma mini horta De coentro Uma delícia Aqui eu plantei Uma pimenta americana Ele parece um pimentão É grande Igual um pimentão E não arde Só dá o mesmo Mais ou menos O mesmo Tem a mesma função Do pimentão Só que sem aquela Aquele sabor esquisito Fica deixando Arrotar depois Então Essa aqui É bom Tá nascendo ainda Germinando ainda Aqui tem uma erva de gato Gato adora isso aqui E por fim Tem o meu pé de quinoir Pois é Caldo quinoir Natural Tem um cheiro de tempero Nunca tinha visto Esse aqui na minha vida Parece uma salsinha Mas O cheiro dela É de tempero mesmo Ainda não usei Comprei ele há pouco tempo Estou esperando ele crescer mais Para começar a usar Ver se é gostoso Aqui tem uma muda Que eu comprei Da internet De laranja Quincan Aquelas pequenininhas Que comem com casca E tudo Esse pezinho aqui De Amora Que já produziu Umas três vezes Desse tamanhinho Tem até um amora aqui É pequenininho Mas já Produz bastante E aqui tem uns Quando eu mudei Já estava aqui Que se eu não me engano Isso aqui são Maçã Uma maçã Que é bem pequenininha E azedinha Uma delícia